Tamanduás, tatus e até filhotes de jacaré. O que eles têm em comum? Não sobreviveram às queimadas. O número de animais feridos e acidentados na região movimenta o Hospital Veterinário da UFO. Este lobo-guará, atropelado na rodovia ao tentar fugir do fogo, quebrou uma das pernas. Está com fixador externo para recuperação. Este macaco-bugio vive história parecida, mas não teve a mesma sorte do lobo. Por causa do desmatamento, o mamífero fugiu do seu ambiente natural para a cidade. Precisou amputar o braço por tocar na rede elétrica. Por ano, cerca de mil animais são atendidos no Hospital Veterinário da UFO. 50% deles são vítimas da destruição do meio ambiente. Aqueles animais que sobreviveram à queimada naquela região não têm ali local de alimentação, de abrigo, local adequado para a sua sobrevivência. Com isso, eles acabam migrando. Além de se considerar a agressão direta para os animais, a própria queimadura, a agressão física nesses animais. Para alertar a população dos perigos provocados pelo fogo, os animais que não sobrevivem aos acidentes ou queimadas ficam como exemplo da falta de conscientização e se transformam em instrumentos de educação ambiental por meio da taxidermia. Antigamente, usava-se o termo empalhamento, hoje é a taxidermia, que nada mais é do que a retirada da pera do animal, onde se faz a montagem no esqueleto de ferro, faz o preenchimento e fica nas condições características originais do animal. Considerada crime ambiental, a queimada irregular, ou seja, sem autorização dos órgãos competentes, tem punição. É crime, causando aí ao infrator a prisão em flagrante, além da multa administrativa e a preensão de todo o material que está sendo usado ali na queima. A gente tem que tentar amenizar as consequências sobre a fauna, ou sobre o meio ambiente de maneira geral, já que o próprio ser humano depende também desse ambiente intacto para a própria sobrevivência.